Me namoro seus filhinhos, hein? Agora vai! Ah, não vai. Saiu do lado. Olha o porquê que tá vindo. Agora vai, agora vai. Atenção! Atenção! Ah, bem da hora que eu ia bugar! Eu não acredito nisso! Senhoras e senhores, apresentamos o fenomenal, o inteligente, o incomparável e menos noob, o nosso querido Bidu Travesso! Oi, pessoal! E aí, firmeja? Oh, Bidu Travesso de volta, hein, pessoal? Pediu depois de muito tempo afastado, hein? Eu tava de gosto. Agora eu tô de volta. Ih, eu sou o Bidu. Ah, produção! Ah, produção! Cadê a Lari? Bidu, a Lari tá estudando. Oxi! Você vai ter que fazer sozinho. Vou ter que jogar sozinho nessa pega, hein? Boa sorte! Ai, 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 ai. Então vamos lá. Tô aqui no murder. Olha só o meu look, pessoal. Ai, a situação tá breva pro meu lado. Olha aí, ó. Roupa rasgada. Minha nossa! O mendigo no murder. Meu Deus do céu! Olha só, deixa eu ver o pessoal que tá por aqui. Hum, 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 hum. Alvo tá falando, hum, no, no, zoe. Olha só o look dessa menina, mano. Tá de mochilinha. Olha aqui, bicho! Tem um extraterrestre aqui. Extraterrestre. Nossa, mano! Dá um look no cara, velho. Olha isso! Nossa, olha lá! Vai começar a primeira partida aqui no murder. O que que eu sou, inocente? Caraca, mano! Eu sou inocente nessa pega. O que que eu tenho que fazer aqui, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que mapa que é esse aqui? Cara, tem um negócio que dá de bugar aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo bugar. Olha lá, tá vindo música aí, hein? Deixa eu ver se eu consigo bugar aqui nessa parada, mano. Olha lá, bidu... Não, tô longe, hein? Tô longe da parede. Ai, mas deixa eu ir logo antes que o murder vem aqui. Atenção, bidu vai bugar. Atenção, senhoras e senhores. A coisa tá difícil, vai lá. Ah, buguei, mano! Nossa, mano! Olha isso! Bidu bugado! Meu pai amado! Cadê? Não tô vendo. Aqui, ó! Nossa, cara, tô quase caindo, velho! Ah, uma salva de palma aí! Bidu bugou, mano! Sensacional! Uau, fenomenal! Agora, se o murder me ver aí, se alguém der um de X9, né, mano? Aí pode me dar uma facada. Se eu dar um passinho pra trás, eu caio. Não posso nem me mexer, mano. Deixa eu ver, deixa eu tentar dar um passinho. Olha, consegui! Agora eu vou até dançar, mano. Pera aí. Deixa eu dançar aqui. Deixa eu ver se eu consigo dançar. Ah, não dá de dançar aqui não, hein? Ah, rapaz, olha lá. Coloquei o denso lá, mas não dá de dançar aqui não. Eita nóis! Deixa eu ver se é isso aqui, né? Meio que é isso. Ah, não dá de dançar aqui não. Mas tá bom! Vamos aguardar o jogo aqui, né? Tadá! Buguei! Ah, mano! Sensacional! Quem falou que o Bidu é noob aí, hein? Ah, se ferrar aí, ó! Mano, curte o som que tá rolando aí, ó! Ah, 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 ah! Ah, mano, tá de dançar! Tadá, 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 tadá! Deve ser o morder. Mano, é de dança! Ah, ai, minha nossa! Sensacional! Bidu bugadinho! Mano, acabou! O Bidu sobreviveu! Ah, ah! Aí, ó! Sensacional, deixa eu ver quem que sobreviveu aqui. Ah, mano, salve-do! Salve-do! Meu, de novo. Salve-do! Ó, salva de palmas pra mim. E vamos lá pra mais uma partida de Murder. Eu sou inocente de novo. Caraca, mano. Eu vou fazer o seguinte, mano. Essa eu não vou esconder não, hein. Eu não sei. Ah, tem um lugar que buga ali embaixo. Não, ali embaixo não. É aqui. Espera aqui, moleque. Vamos lá, Bidu, bugador, vai... Ih, o Murder tá vindo pra cá, galera. Será que eu não vou conseguir bugar aqui antes do Murder chegar? Ai, Bidu, sai pra lá, menina. Olha, a menina tá me empurrando, mano. Ai, também não vou deixar ela... Vai morrer os dois aqui. Ah, dá licença, menina. Você não vai bugar aqui não. Não vai bugar aqui não. Dá licença, mas não vai bugar aqui não. Não vai bugar aqui não. Ah, mas também não vou deixar você bugar. Sai fora. Ah, menina. Dá licença. Ai, morreu os dois. Ai, morreu. Ai, eu falei que ia morrer os dois. Pronto, mano. A menina assassinou os dois aí, ó. Derrou pro nós dois. Cadê a menina, mano? Olha lá. É isso, mano. Vamos dar só essa piada na galera que tá aqui. Olha só. Olha aqui, mano. O pintinho azulzinho. Como é que chama lá o... Aquele negócio que tá que tem no YouTube? Ó, até esqueci o nome lá. Mas tá bom, olha aqui. Ó, piu, piu, piu. Vai ter a música do passarinho, ó. Meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão. Opa. Isolado. Isolado. Olha lá. Bidu pra mais um... Uma travessura aqui no... Ih, cara. O mapa é esse, mano. Aqui tem lugar de bugar. Galera, eu não sei onde é que buga aqui não, mas... Vamos fugir. Que que eu sou inocente. De novo, mano. Onde é que eu vou me esconder, véi? Mano do céu. Onde é que eu vou me esconder nesse negócio aqui? Rapaz, tá todo mundo aqui esperando. Opa. Já vem a pessoa lá. Opa, opa. Opa. Nossa, mano. Deixa eu correr daqueles que... Ai, ai. Ai, socorro. Ai, morri. Agora eu dei uma de noob. Ai, meu Deus. Ai, que susto, mano. Morri. Já era. Ai, 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 ai. Olha lá. Olha o meu braço. Hum, quanto eu tô falecido. Deixa eu ver aqui a galera que tá por aqui. Minha nossa, mano. Tudo gringo. Aqui, ó. Olha a espada, maluco, dessa menina. Espada assim, mano. Que isso, ó. Parece a máscara da Lari. Hum, olha o look da menina, velho. Olha esse daqui. Hum, tanto de rosinha. Tarará, tarará. Pulando. Deixa eu ver aqui o look da galera. Olha o Zé tá flutuando aqui. Solo, 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 médico. Olha o que eu falei de ouvido invocado, mano. De 2018, ó. Dá uma olhada nesse menino. Cabelinho topetinho. Cabelinho topetinho. Olha só. Oi, tem coisa de Natal aqui ainda. Oi. Que isso, eu vi uma rena. Galera, só eu que vi uma rena voando, né? Ó, cachorrinho. Hum, feliz Natal. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Esse menino aqui. Deixa eu ver assim. Ah, tá escrito. Ah, Twerky Cham. Que isso, mano. Que cara feia, mano. Ah, dá licença. Sabe que tem negócio de bugar aqui nesse portão? Eu vou bugar aqui, galera. Quer ver? Antes de começar o jogo, já vou bugar aqui nesse negócio. Ah, mas já veio outro cara atrapalhar, velho. Ah, dá licença. Eu não posso nem bugar em paz. Olha lá. Atenção. Atenção, meninas. Vai o Bidu bugar aqui. Presta atenção na categoria. Só na suavidade. Não foi. Ah, deixa pra lá, vai. Atenção, pessoal. Vamos lá pra mais uma aqui. Mais uma rodada. E do menino travesso jogando sozinho. Isolado. Eu sou inocente de novo, mano. Bem baixo tem o negócio de bugar. Vamos lá bugar, vai. Olha lá. Eita, nós. Eita, nós. Vamos lá bugar nesse bagulho aqui. Atenção. Vamos ver se agora alguém me deixa em paz aqui, né? Olha lá. Vem ele, morrer. Ai, meu Deus. Eu tô longe. Ih, eu tô longe. Ai. Ai, não vai dar tempo. Ai, não vai dar tempo. Ih, tô... Eu não consigo ajeitar. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Sai daqui, bebê. Mais uma que vai me atrapalhar. Ah, mas eu não consigo bugar nesse cantinho. Me namoro seus filhinhos, hein? Agora vai. Ah, não vai. Saiu do lado. Ai, o porquê tá vindo. Agora vai, agora vai. Atenção. Atenção. Ai, me namoro que eu ia bugar. Eu não acredito nisso. Galera, vocês viram esse trem? Ah, não. Depois dessa eu não quero mais jogar, não. Ah, galera. Vou ficando por aqui, ó. Tchau. Deixa aquele like aí. Eu tô muito triste, galera. Poxa vida, eu ia bugar. Tchau, pessoal. Se inscreva no canal. Deixa aquele like aí do tamanho da tristeza. Valeu, pessoal. Não quero mais saber de jogar, não. Tô isolado. Deixa eu ver quem morreu aqui, vai. Já que tamo aqui. Ah, teve sobrevivente. Isolado. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri